Música Um ator que é uma referência aqui no nosso estado Eu fui ao Rio, fui a São Paulo, viajei muito para fazer curso de aperfeiçoamento Morei um tempo em Lisboa, onde eu tive a maior oportunidade de ter um conhecimento técnico melhor sobre a minha arte Eu passei quase dois anos no Teatro Gil Vicente, lá em Coimbra, fazendo interpretação Trabalhando com os melhores atores e bons diretores Então, mas a minha experiência, a minha técnica mesmo, veio da minha vivência no palco Eu não frequentei a escola, a academia do teatro, a minha academia realmente foi o palco Certo, agora vamos falar da peça Raimunda Pinto Cinciô, que eu acho que foi um grande sucesso do teatro aqui Você considera essa peça um divisor de águas, assim, para a história do teatro no Piauí? Os historiadores... Não, não, os historiadores, eles acham que o teatro piauiense, ele é antes de Raimunda Pinto e depois de Raimunda Pinto Eu concordo Por quê? Porque antes de Raimunda Pinto, você fazia um teatro amador, era preocupado somente em fazer uma peça aqui Apresentava um dia, acabava, não tinha uma continuidade daquele trabalho A Raimunda Pinto, ela trouxe um espírito novo ao teatro piauiense Primeiro, romper com aquela coisa de que se fazer teatro no Piauí era uma coisa pequena Que montar autores piauiense era menor De que fazer uma temporada em 1990 era uma coisa menor E o grupo Arense se propôs a isso Então a Raimunda Pinto, ela inaugurou essa nova forma de fazer teatro e a nova forma de produzir também Porque era um espetáculo que basicamente ele não tinha um requinte técnico, nada Eram oito atores, oito tamburetes e uns figurinos e uns adereços emprestados Mas o barato do espetáculo era a encenação Eram os atores em cena, era contando aquela história de teatro de uma maneira muito simples Esse é o grande barato da Raimunda Pinto E uma história que não é muito própria nossa A Raimunda Pinto parece com a nossa própria história Então é isso que encanta as pessoas Raimunda Pinto, senhor, foi também o teu grande trabalho Eu considero o meu carro-chefe, o carro-chefe da minha carreira Logo porque foram dezoito anos Nós matamos a Raimunda Pinto, como se diz na linguajada do teatro Agora, no começo do ano Então foram dezoito anos de uma cumplicidade e de um acompanheirismo com esse personagem E ela também me propôs uma visibilidade Uma visibilidade local, uma visibilidade regional E até uma visibilidade internacional com o personagem Vocês têm uma noção, assim, o grupo, de quantas apresentações vocês fizeram? Olha, a última vez que a gente tinha feito uma contagem A gente tinha feito 1180 apresentações Nossa senhora Durante esses dezoito anos Olha que barato Nós circulamos no Brasil de norte a sul, de leste a oeste Então foi um espetáculo Se a gente fosse meio, se fosse um grupo, como eu vou dizer, desorganizado Aqui para o estado Era um espetáculo que era para estar no Guinness Alguns amigos nossos, se a gente fosse fazer mesmo um trabalho Era um espetáculo para estar no Guinness Pelo número de apresentações Pelo ano, os anos que ele passou em cartaz E também uma coisa muito inédita Por manter um elenco original Agora sim, eu fiquei sabendo Não sei se é fuxico, se é babado Que uma amiga sua, atriz super consagrada Nacionalmente Que é a Regina Duarte Poderia vir interpretar em Munda Pinto Sim, senhor É isso mesmo? Olha, esse é um projeto Que história é essa? É um projeto que a gente chama de um projeto em off É um projeto que ele já está em gestação há quase dois anos A Regina se apaixonou pelo personagem E me perguntou se poderia fazer o personagem Eu disse até que com muito prazer Porque eu acho que um grande legado do Grupo Arém É ter resgatado a obra do Chico Pereira da Silva Ele foi muito montado nos anos 60 Pela Fernanda Montenegro, Estênio Gacias, José Vilque Mas esqueceram o Chico Pereira E eu acho que se a Regina Duarte voltar com o Chico Pereira Nós vamos dar um novo alento ao autor Ao teatro piauiense Vamos dar uma visibilidade ao estado do Piauí Ao teatro do Piauí que ressuscitou Botou esse autor de novo em cena E acho que no próximo ano, em 2012 A gente tem uma novidade aí Pode ter uma novidade com a nova Raimunda Olha aí, vamos fazer aí o figa aí pra dar tudo certo Vamos falar dos seus projetos hoje O que é que você tá fazendo? O que é que você tá preparando? Como é que tá aí a tua vida? Além da gente realizar Eu sou o curador e organizador do Festival Lusófilo Estamos na quarta edição Que vai acontecer agora de 22 a 28 de agosto É um festival que reúne aí grupos de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique E é uma discussão sobre o teatro de língua portuguesa no mundo E também nós estamos em temporada aí circulando Com o espetáculo Quando as Máquinas Param É um espetáculo comigo e a Bia de Lima É um espetáculo do Clínio Marcos Com a direção do Fernando Jorge Lopes Que é um diretor português A gente fez uma temporada agora em abril Por nove cidades de Portugal Já circulamos alguns municípios aí do Piauí E final de setembro pra outubro A gente volta a Portugal de novo Onde faz mais seis cidades E ao longo do ano nós estamos viajando com o espetáculo Então esses são meus dois projetos que eu tô trabalhando esse ano Bom, Pelé, quero te agradecer Obrigada e muito mais sucesso pra você E os seus projetos aí em 2011, 2012 Por aí vai Obrigado e dizer pra todos que o teatro está sempre de portas abertas Tá certo, a gente vai ficando por aqui Tchau Tchau